Logo que chegou ao Botafogo, Simval justificou a fama de artilheiro. Na taça Comebol foram oito gols em oito partidas. Gols decisivos, que trouxeram prestígio ao jogador e ajudaram o Botafogo a conquistar um título inédito. Mas no Campeonato Brasileiro, todo mundo já sabe, deu um branco no time do Botafogo. Já são oito jogos, sem que a torcida saiba o que é um grito de gol. Para Simval, essas 12 horas de jejum de gols são como um grande pesadelo. Afinal, ele sempre foi artilheiro por todos os clubes que passou. Simval acha que esse jogo com o Bragantino é a melhor oportunidade para o time reviver o bom futebol mostrado na taça Comebol. Eu acho que a lembrança, praticamente, é uma coisa bem ainda constante na nossa memória. Porque nós conseguimos vencer o Bragantino duas vezes naquela ocasião. Eu acho que isso faz com que a gente entre com mais motivação e conhecendo até a equipe do Bragantino. E a gente tem tudo para poder realmente sair dessa situação incômoda que está nos deixando perder muitas noites de sono.